Aqui não tem enrolação, o importante é passar o conteúdo para vocês. Então, como você vai fazer para melhorar da ansiedade? Que a ansiedade pode ser tratada naturalmente. E muitas coisas que a gente pode fazer no nosso dia podem alterar a química cerebral. Simplesmente de maneira natural. Equilibrando essa química cerebral, você fica bem emocionalmente. E isso pode ser feito naturalmente. Então, meus amigos, a partir de agora, eu quero mostrar para vocês algumas situações do nosso dia a dia que você pode fazer errado e regular essa química cerebral para aumentar a sua ansiedade ou que você pode fazer certo e regular essa química cerebral para diminuir a sua ansiedade. Você pode estar fazendo hoje em dia tudo errado. E isso explica a sua ansiedade está alta, o seu estresse está alto, o seu pânico está alto. E você pode perceber que nos dias em que você faz algo correto, da forma que eu vou mostrar para vocês aqui agora, a sua ansiedade diminui, o seu estresse diminui, o seu pânico diminui. Isso é uma prova que você não pode negar de que dentro de você existem todas as ferramentas necessárias para você controlar a sua ansiedade. Agora, meu amigo e minha amiga ansiosa que está assistindo essa live. E quando eu falo ansiedade, eu me refiro a pânico e a depressão também. Você precisa abrir a sua mente. Você precisa aprender coisas novas. Como eu conto no caso de uma cliente minha que tinha ansiedade há 40 anos, ela tomava remédio há 40 anos. tinha preconceito de tratamentos. Até que um dia ela viu alguns vídeos meus no YouTube, entrou em contato através do WhatsApp e fez o tratamento. e melhorou em dois meses o que ela não conseguiu melhorar em 40 anos. justamente porque ela tomava remédio, 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 mas não parava de fazer aquilo que mudava a química cerebral dela para sentir ansiedade. Era um hábito já. E ela fazia todos os dias da mesma forma. Aumentando a ansiedade, aumentando o estresse, aumentando a ansiedade, aumentando o estresse. Então, é preciso entender o porquê você está ficando ansioso e mudar a forma como você age todos os dias para diminuir essa ansiedade. A ciência comprova. Nossos hábitos podem transformar a química cerebral. Sendo assim, é possível o controle de problemas como ansiedade, medo e depressão. a partir de ações completamente naturais. A partir de ações completamente naturais. Então, agora eu vou mostrar aqui três exemplos para vocês de situações do dia a dia em que se você faz errado, aumenta a sua ansiedade. Se você faz certo, diminui sua ansiedade. Vou mostrar essas três situações. Depois vou responder as dúvidas de vocês aqui no chat e vou mostrar alguma oportunidade para vocês, passar um vídeo, interagir com vocês, beleza? Então, fique comigo até o final dessa live. Vamos lá. A diferença de quando a pessoa faz certo e quando a pessoa faz errado. Situações do dia a dia, meus amigos. Que prova que eu estou falando que a química cerebral pode ser alterada através das nossas ações naturais. Coisa simples, que você só precisa de orientação. Por exemplo, sedentarismo. A pessoa que não faz exercício físico. O que acontece com essa pessoa? Uma pessoa sedentária pode sofrer um aumento em seu nível de estresse, baixa motivação, desregulação mental e emocional. Ou seja, é uma ação que você faz natural, mexe com a sua química cerebral e você fica mais ansioso. É ciência, meu amigo. Natural, quando você diz natural, não quer dizer que não envolve a ciência. Veja bem, exercício físico. A prática esportiva estimula a produção de substâncias que ajudam você a relaxar, trazem bem-estar e melhoram o humor. Substâncias como endorfina e serotonina são produzidas durante o exercício físico. Isso vai ajudar você a reduzir a ansiedade. Aí eu te pergunto, se durante o exercício físico você libera a endorfina e serotonina, por que você vai fazer uso de ansiolítico e antidepressivo se o seu caso não necessita disso? Só para você obter a endorfina e a serotonina, sendo que você pode obter isso naturalmente? E veja bem, você, estando sedentário, você está agindo contra você mesmo. Você está ajudando o seu corpo a produzir cortisol, a ficar estressado. É uma situação do dia a dia, o certo e o errado, que prova que você pode alterar a sua química cerebral através do que você faz. Como eu falo lá no suporte, o modo como você, a sua postura, o seu modo de falar, meus amigos, pode alterar a sua química cerebral. Outra situação do dia a dia, que prova que você pode controlar a sua ansiedade naturalmente, é a meditação. Veja bem, aquela pessoa aquela pessoa que não tem tempo para relaxar é uma pessoa que vive agitada e não tem tempo para parar, inunda o seu corpo de cortisol, o que acarreta em mudanças do humor e do estresse. aquela pessoa que vive agitada, que vive ansiosa, que vive para lá e para cá, na correria, que não tem tempo para nada, que não tem tempo para relaxar. Ela inunda o seu corpo de substâncias estressantes, adrenalina, cortisol. E a pessoa que faz meditação, meus amigos, se você não quiser acreditar no Joel, não quiser acreditar em mim aqui, pesquisa, faz uma pesquisa rápida, e hoje em dia com a internet é muito simples. Vocês ansiosos, não pesquisam tanto? Não pesquisam tanto sobre doenças, coisas negativas? Pesquisa coisa boa? Pesquisa assim rápido, depois que terminar a live? Benefícios científicos, cientificamente comprovados, da meditação. Você vai ver que existem inúmeros estudos que comprovam que a meditação pode alterar a química do seu cérebro. Então vamos lá, meditação, os efeitos da prática regular da meditação incluem a redução do cortisol, o que possibilita o aumento na produção de serotonina e outros benefícios para o corpo. Tá? Vamos lá. Outra situação do dia a dia. Agora vocês gostam desses aqui, né? Bebida alcoólica. Quem aí se sente mal quando ingere bebida alcoólica? As pessoas que consomem bebida alcoólica podem apresentar, no momento em que estão ingerindo, uma sensação de bem-estar. Porém, no dia seguinte, vão apresentar a sensação de tristeza e ansiedade. Afinal, a bebida inibe a produção da dopamina e aumenta o cortisol. Veja bem, meus amigos, a bebida alcoólica, no dia seguinte, ela inibe a produção de um hormônio bom, que é a dopamina, e aumenta o cortisol. E aí a pessoa está de mau humor, a famosa ressaca. A pessoa está de mau humor, está estressada, está ansiosa. Enquanto isso, os chás naturais, os chás naturais, podem ter o mesmo efeito que ansiolíticos. Tá? Os chás naturais podem ter o mesmo efeito que ansiolíticos e antidepressivos. Afinal, eles têm o poder de estimular a produção de serotonina, endofina e dopamina. Existem muitos estudos que provam que o chá natural tem o mesmo efeito de produzir dopamina, serotonina e endofina que os ansiolíticos e antidepressivos. Meus amigos, eu dei aqui para vocês vários exemplos, três exemplos. Eu poderia ficar a noite toda falando aqui para vocês exemplos de que você fazendo errado aumenta a sua ansiedade, você fazendo certo diminui a sua ansiedade. Mas agora é questão de vocês entenderem que é preciso mudar. E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente. Tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo no comentário fixado. clicando no link vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link que vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do Gilberto Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. E até lá.